Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Seja bem-vindos aqui no canal, sou Osmar Cola e nesse vídeo, você que trabalha com o YouTube, tem uma nova função aí dentro, não sei se você sabe ou não, mas se você já sabia dessa função, comenta na descrição, legal, e eu já sabia, tá? Assim a gente vai entendendo aí todo o conhecimento que cada um de vocês aí tem. Tem uma função que é igual, parecido com o Facebook Ads lá, onde você faz um teste de criativo, no caso no Facebook Ads, aqui a gente faz um teste de thumbnail, você consegue testar qual é a thumbnail que está mais chamando atenção e que mais pode viralizar no seu vídeo do YouTube, exatamente isso. E isso é muito importante, porque como lá no Facebook aumenta as vendas, né, dependendo do criativo, aqui aumenta as visualizações no teu vídeo, e com isso, claro, aumenta a tua renda também, né, porque muitas pessoas acabam assistindo muito mais, essa sua thumbnail acaba chamando muito mais atenção das pessoas, e com isso, consequentemente, você acaba tendo muito mais visualizações e mais renda, que é importante pra você, tá? Então eu vou pra tela, quero só mostrar um exemplo pra você, já fiz isso em um dos vídeos meus aqui, quero mostrar pra você como que você faz, onde que você encontra essa opção, tá? Antes, convidar você, claro, a se inscrever no canal, se inscreve aí, ative as notificações se você gosta, falamos muito aqui no meu canal sobre marketing digital, renda extra, automações e tudo mais que tem aí de novidade no mercado, a gente sempre tá trazendo novidades pra vocês, tá? Então, clica aí, se inscreve, agora eu vou pra tela, já mostrar pra você como é que funciona, tá? Essa tal função aí, pra você fazer os testes de thumbnail, vamos lá! Muito bem, pessoal, olha só, pra quem já usa o YouTube, já sabe que tem que ir, claro, ali no seu YouTube, YouTube Studio, tá? Vai lá no teu YouTube Studio, onde você tem os seus vídeos, e aí você vem aqui, ó, eu, por exemplo, vou encontrar o vídeo que eu fiz o teste, tá? Que foi esse aqui, tá? Como postar, é... Como postar em múltiplos grupos do Facebook e nesse aqui, tá? Nesse vídeo aqui, pessoal, eu vim aqui embaixo, coloquei, né, tudo aqui, a descrição, link, tudo que precisa, né, pro vídeo e aí você vem aqui embaixo, aqui nas imagens, é aqui na imagem que você vai encontrar, olha só, O teste, olha aqui, ó, já foi feito o teste Esse aqui foi o vencedor, tá? Até acredito que agora já saiu Deixa eu ver aqui se eu tenho como visualizar Aqui, ó Eu já tinha colocado aqui, pessoal, duas imagens, tá? Era essa imagem, é esta imagem, no caso, e mais uma Essa aqui foi a vencedora, tá? O YouTube mesmo, ele mesmo escolhe, ele define qual que é a sua thumbnail vencedora A que mais chamou atenção, a que mais atraiu o público pra visualizar teu vídeo Então, olha só, eu vou clicar aqui Mas eu ainda vou conseguir mostrar pra vocês o relatório de teste Tá? Então, pra fazer aqui, ó Ó, tá aqui, ó Era essa imagem aqui em escuro E essa em claro Tá? Vocês podem estar vendo aqui, ó Ó E aqui tá essa aqui E tem essa daqui Tá? Então, ó Posso estar fazendo um novo teste, tá? Ó, teste concluído Ele foi executado entre dia 16 de agosto Às 19h, tal, tal, tal Miniaturas Porcentagem de exibição Aqui não apareceu a porcentagem Deveria aparecer Também, nesse caso, eu posso estar realizando um novo teste E o pronto Acredito que como ele tenha deixado esse aqui com o fundo claro Seja o criativo que venceu Mas aqui me dá a opção, tá? De estar colocando Ó, gerar mais um automaticamente Fazer o upload de mais um Ou fazer novamente, ó Eu vou fazer agora aqui A ideia é que você coloque dois Duas imagens, tá? Você coloque duas imagens Que vai, quando você for colocar sua thumbnail Vai aparecer a opção de você colocar mais que uma Então, você coloca duas e pede pra fazer o teste, tá? Deixa eu ver aqui se quando a letra vai colocar a imagem Deixa eu ver aqui Ah, não Aqui se eu clicar Vai aparecer pra Vai puxar pra colocar Mas quando você vai colocar a primeira vez aqui Nesse caso aqui Então, eu vou clicar aqui E vou fazer um novo teste Eu vou abrir aqui E aqui, bom Vocês entenderam que dá pra fazer duas imagens Você coloca duas imagens Pede pra ele realizar um teste Esse teste Ele demora aí alguns dias pra ser realizado, tá? E fazer Olha só Vou clicar aqui, ó Novo teste Novo teste Vamos fazer um novo teste aqui Pra ver Como que fica, tá? Vamos lá Ó Aqui poderia então Agora aqui, ó Como é um novo teste Eu posso estar colocando uma nova imagem aqui Aqui, ó É igual como a primeira vez Quando você clica aí Então, eu vou colocar aqui, ó Aqui a opção agora melhorou Aparece pra colocar três imagens Bom, pessoal Nesse momento aqui Não tem outras imagens pra estar colocando aqui Então, eu vou deixar essa aqui Mas vocês entenderam que se você clicar em Realizar um teste Teste e comparar Você tem as opções pra adicionar aqui Se você adicionar outros thumbnails aqui E clicar em pronto Ele vai começar a realizar um teste E o YouTube mesmo Vai escolher qual é a thumbnail melhor A que mais chamou atenção pra você Então, é interessante assim Você criar aí Outras thumbnails de forma automática Olha só Posso estar colocando aqui Deixa eu fazer um testezinho aqui Gerar uma automática Vamos ver aqui Eu quero fazer um teste Vamos ver se dá pra mim fazer um teste aqui Teste de comparação Ah, não Ele não deixa Entre escolher aquilo Eu vou desfazer a alteração Vou deixar essa aqui mesmo Bom, mas é isso aí, pessoal Vocês entenderam que dá pra colocar aqui Fazendo o teste Dá pra você colocar até três thumbnails E fazer o teste Pra escolher qual se encaixa melhor Deixar que o YouTube Decida por você Tá ok? Muito bem, muito bem Sei que ficou um pouquinho enrolado aí Mas eu espero que você tenha entendido Aí de coração mesmo Acredito que você tenha entendido E claro que com esse vídeo Também tem ajudado você Agora nos seus próximos vídeos Faça aí Quando você faz uma thumbnail Só faça mais thumbnail Coloque ali Faça mais testes Pra até você encontrar Aquela thumbnail perfeita Para o seu vídeo Tá ok? Então eu fico por aqui Agradeço você de coração Por ter assistido esse vídeo até agora Vou deixar aqui mais sugestões Pra você continuar assistindo aí Tá? E eu volto No próximo vídeo Até mais Fui!